Agoa O tribo de feitas Enfeita o meu viver Agoa o meu coração Enfim e baixe-lhes Olhando para a estrela Aquela que é o amor O meu coração Agoa O tribo de feitas Enfeita o meu coração Com a alegria De uma paixão O tribo de feitas O tribo de feitas Que dizem Você é o amor O meu coração Mesmo que o mundo Feche as suas portas Sendo o céu Não fecha as suas portas Jamais Não fecha as suas portas Jamais Jamais Mesmo que o mundo Feche as suas portas O céu Não fecha as suas portas Jamais 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 Agoa Agoa O céu O céu O céu Não fecha as suas portas O céu Não fecha as suas portas Jamais 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 Se o céu O céu O céu Feche as suas portas Jamais Jamais As suas portas Jamais Jamais O céu Inivis P love